No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo dessa vez Vamos falar de mais um assunto que começou a surgir ontem De saídas do Grêmio, isso mesmo, jogadores que podem sair do time Dois medalhões aí do Grêmio, vamos falar sobre eles E também sobre chegadas, o que pode acontecer pro futuro do Grêmio E também sobre o jogo de ontem, vitória finalmente do Grêmio Mano, eu tava já preocupado, quer dizer, ainda tô né, porque a gente não ganhou no Brasileirão ainda Mas, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente Antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball O melhor aplicativo pra Android, o melhor aplicativo pra iOS Você consegue acessar de qualquer lugar, computador, Android, iOS Então basta baixar e vocês vão ter tudo, tudo, tudo no seu celular Pra vocês verem notícias, saberem de tabelas do futebol Saberem de jogos, acompanharem tempo real, tudo, tudo, tudo de graça Clica aí no link da descrição que vocês não vão se arrepender Então, Curizada, temos alguns nomes aí de jogadores que estão pra ser liberados pelo Grêmio, tá Além dos que já vão ser rescindidos do contrato, que eu já trouxe aqui em outro vídeo Agora tem jogador que tá sendo sondado por outros clubes Diego Souza e Jeromel Primeiro sobre Jeromel Renato Portaluppi quer Jeromel Esse assunto já está repercutindo lá pelo Rio de Janeiro Jeromel é sim um pedido de Renato Portaluppi Porém, ele não poderia jogar a Copa do Brasil pelo Flamengo e nem o Brasileirão Porque ele já jogou pelo Grêmio na Copa do Brasil e já fez mais de sete jogos pelo Grêmio no Brasileirão Então ele iria servir pro Flamengo apenas pra Libertadores caso fosse agora Ou então ele iria no final da temporada O que pode ser uma probabilidade por esse pedido aí do Renato Mas isso ainda está nas fases iniciais Não tem nenhuma proposta, chegou nem nada do tipo Mas vamos ficar de olho E eu quero saber a opinião de vocês Vocês gostariam de perder o Jeromel agora? Não sei, hein? Eu não Nem um pouco Nem um pouco E sobre o Diego Souza O Vasco, que já namorou aí o Diego Souza Pra ter o seu retorno há tempos atrás Desejou novamente o atacante E ficaram sabendo que o Diego Souza tem o desejo de voltar a morar no Rio Seja aposentado ou seja pra jogar um futebol Então podendo, de repente, ser o seu final de carreira lá no Vasco E há um grande indício que chegará essa proposta oficial pro Grêmio E... E... O Grêmio parece não estar tão... Como é que eu posso dizer? Tão seguro de continuar com o Diego Souza O Filipão Vai começar a utilizar o Turing Que está se recuperando de lesão Já vai poder estar pronto nos próximos jogos aí Pra jogar pelo Grêmio Então, cara O Diego Turing Deve passar à frente do Diego Souza É uma informação de bastidor, tá? Ou seja Parece que o Diego Souza já não está tanto mais nos planos do Grêmio E tem mais o Ricardinho ainda Só que o Grêmio quer trazer um outro jogador Um outro atacante A gente tem essa ideia O Filipão falou, tendo a coletiva, que o Grêmio Pretende trazer aí pelo menos os dois reforços Dois, três Cara, com certeza Um centroavante é Muito, muito, muito Importante pro Grêmio Pra contratar A gente já estava precisando há um tempo atrás E como eu falei ontem, cara Roger Guedes é um dos nomes mais Solicitados A direção O treinador Seja quem for Mano, ninguém está falando No Grêmio, né Na mídia Que tem conversa Que está negociando com o Roger Guedes Mas lembrando que é uma política do Grêmio Normalmente eles não falam quando estão negociando É só quando está muito avançado Quase fechando E olha lá Então O Roger Guedes está no Brasil Está negociando com um grande clube Só não se sabe Só não se sabe pra onde ele vai de fato Pode ser pro Grêmio Roger Guedes 24 anos E tem Grêmio que está reclamando Cara, eu vi outros comentários Gente falando que ele é um jogador comum Cara, jogador comum Da onde, meu irmão? O cara joga muita bola E é novo O que que vocês... Mano, não dá pra entender a torcida, velho Não dá pra entender vocês, irmão Pô O Grisada O Grisada Peraí, peraí Mano Traz o Diego Souza Que é velho Metendo gol Os caras reclamam Porque não está correndo Beleza Vamos trazer um cara novo Que sabe que joga bola Tá ligado? E aí os caras vão falar Não, é jogador comum Mano, comenta aí então Um jogador bom E barato E que esteja disponível no mercado E que o Grêmio contraria Mano Pelo amor de Deus Vocês querem quem? Tá ligado? Velho Rogério Guedes é bom, Grisada Bota na cabeça Bota na... Ele é bom Se não fosse bom Não teria inúmeros times brasileiros Querendo contratar ele Não teria time europeu atrás dele Tá ligado? Mas ele quer ficar aqui Próximo da família Ele tem uns projetos aqui Tem uns empreendimentos E é por isso que ele está voltando pro Brasil Ele quer ficar aqui no Brasil um tempo Pra depois, de repente Ir pra Europa Tem 24 horas É muito novo Ele consegue fazer ainda A sua carreira Então Ele pretende sim Jogar aqui no Brasil Se tiver uma proposta boa E sobre o Juliano O Inter entrou Entrou de cabeça Na tentativa de contratá-lo Mas Já foi avaliado Que o Inter não consegue chegar no valor Exigido pelo Juliano Juliano Que ainda É um assunto no Grêmio Não está descartado E até o final da semana Pode ter Um desfecho aí Dessa história Dessa novela Do Juliano Pra saber pra qual time ele vai de fato Mas sim Tá havendo um Grenal Por Juliano Mas o Inter Tá praticamente fora Por não ter A grana Pra contratá-lo Beleza? Moritada Ganhamos Fomos Muito bem ontem Lá em Quito Contra o LDU Gostei demais Gostei demais Ontem da postura do Grêmio Filipão fez o Jean-Pierre correr Caramba Uma coisa que a gente achava que ia ser impossível Ele fez Fez umas mudanças boas no time Até o Lucas Silva foi bem ontem Marcando Correndo atrás da bola Gostei Gostei Temos que elogiar Quando os jogadores vão bem Não estou falando que ele é craque Mas ele voltou a marcar Está começando a aparecer o Lucas Silva Que a gente contratou Aquele Lucas Silva que a gente esperava Que era o Lucas Silva que jogava lá no Real Madrid Vamos ver se ele continua Eu não sei se o Filipão vai Colocar mais gurizada Se vai estar testando o Lucas Silva Mas ontem foi bem Tá Matheus Henrique deixa Deixa na seleção olímpica Que fique na seleção olímpica Não está fazendo falta aqui não Tomara que nem utilize o Matheus Henrique Tomara que fique assim E o restante do time, cara Está encaixando Filipão está mudando Filipão está mudando o time do Grêmio Por favor, Filipão Agora vamos ganhar no Brasileirão Que é o que nos mais interessa É o que mais nos interessa Para não cair Beleza? Gurizada O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E me segue lá na Booyah.live Barra no tag Que eu faço lives Todos os dias Sempre representando O Grêmio Não estou caminhando do Grêmio hoje Esqueci Mas representando o Grêmio Beleza? É nóis, valeu Tamo junto Fui É nóis, valeu É nóis, valeu É nóis É hora É nóis É nóis E aí